Olá, gente! Vamos que vamos, meu povo! O pessoal já estava aí preparadinho para entrar na nossa live e fazer uma grande participação aí hoje, viu? Hoje, uma convidada especial, a dona Rosilene Evangelista vai estar com a gente, viu, pessoal? Vai estar com a gente, dando mais um depoimento. Então, eu quero desejar, desde já, um bom dia para todos vocês. Para quem não me conhece, que a gente sempre ganha aí um seguidor novo, um inscrito novo. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Sales do canal Sales e Sales, mais conhecida aí como Adriana Mentirosa, viu, gente? Pessoal, estamos aí agora com o quadro novo, graças a Deus, fazendo muito sucesso, né? Ouvindo aí o depoimento, depoimento de pessoas que nós temos aí ajudado e muito, viu? Minhas histórias têm transformado aí muitas vidas para melhor, é claro, né? Pessoas aí dando seus depoimentos, pessoas que têm depressão, pessoas com ansiedade. Então, a produtora, a Eliane, ela criou esse quadro aí, Café com a Adriana, para poder a gente estar ouvindo o relato das pessoas, tá bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estão dizendo que não está saindo a voz. Tem voz, gente? Quem está sem som, sai da live e volta novamente. Quem está sem som, sai da live e volta novamente. Eu ouvi alguém dizer aqui, ó, Raquel está falando, cadê a voz? Ana, Ana Annalise está falando, tá normal. Bom dia, Ana, Edjane. Bom dia, o sábado super abençoado. Edneia está falando, tem sim, tem voz sim. Pessoal, tem som sim. Cristiane Martins está falando, tem som sim. Então, pessoal, aqui está falando que está normal, viu? Você sai da live e volta novamente. A Rosinete também está falando, tem áudio. Então, pessoal, né? Nós vamos hoje tomar um cafezinho. Eu vou até servir meu café antes de chamar minha convidada. Eu vou servir meu cafezinho, ó. Tem gente que dizer, ah, não é café, não. Isso é balela. Olha aqui. Olha a fumacinha. Eu vejo até o fogo. Opa, noz. Não é porque é o fim, não. Mas está uma delícia, viu? Tchim, tchim a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, viu? Pessoal, uma livezinha curta. 20 minutos, 25 minutos. Não é muito para prestar atenção aí nos relatos das pessoas. Então, nós vamos convidar aí, né, a dona Rosilene, evangelista, que já está esperando a gente. Vamos lá. Já fiz a solicitação para a dona Rosilene, né? Dona Rosilene que mora aí na capital de Minas Gerais. Belo Horizonte. Beijo grande a todos os mineiros. Dona Rosilene que já está chegando, viu? A dona Rosilene já está chegando. Já deu aqui um sinal que ela está chegando. Mas até agora eu não vejo a dona Rosilene. Mas ela vai entrar. Gente, dona Rosilene, só ia aceitar aí a nossa solicitação. E a senhora já vai estar aí. Gente que está falando, estou com o pão e mortadela. Eu acho que é mortadela. Não, não tem. Tem uma bem focando com o mortadela. Eu adoro. Micaele de Estumaré. Mário. Ela não está me vendo. Da Silva.com. Berenice. Ana Annalise. Mineira aqui também. Muito bem. Rosilene. Vamos que vamos. Alguma coisa está acontecendo aqui com a dona Rosilene. Eu acho que ela não está conseguindo entrar. Mas eu já lhe fiz a solicitação, viu, gente? Eu já fiz a solicitação com a dona Rosilene já. Ó. Mandando de novo. Dona Rosilene, eu acabei de fazer nova solicitação. Para a senhora. É só a senhora aceitar. Tá bom? É só a senhora aceitar a minha solicitação. Tá certo? Pessoal de Rio Grande do Sul, beijo grande e carinhoso. Pessoal do Goiás. Eita, como eu tenho vontade de conhecer o Goiás. E logo, logo vou conhecer o Goiás. Só não fui conhecer o Goiás aí, né, gente? Porque eu fiz um investimento muito grande agora numa fazenda, né? Então, vocês sabem como é. Fazenda para comprar terra aqui na Bahia está muito caro. Mas eu quero comprar um aí no Goiás. E eu vou. Nossa, que torceira no nariz. Véi, porra. Agora não. Tenha calma. Oi. E eu falei oi com a produtora. Dona Rosilene, o convite para a senhora já está feito. É só a senhora aceitar. Fala para a sua filha que está ali auxiliando aí. Aceitar. Que eu já fiz o convite, viu? O pessoal está esperando. Andréia está falando. Compra aqui no Pantanal. Andréia, uma boa opção. Eu vou ver como é que está a terra aí também. Quem sabe eu posso fazer daí. E mudo para aí com todo mundo, viu? Com Kiara, com Fuxico, com Cadu, com Dona Naí. Com Dona Rosilene. Não entra. Vou tomar um café, senão vou resfriar um cafézinho. Vamos ver agora. Acho que agora vai dar. Acho que agora vai dar. Opa! 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 Dona Rosilene está aí agora. Agora a Dona Rosilene apareceu. Dona Rosilene, muito bom dia. Seja bem-vinda aí à nossa live. Os convidados estavam esperando a senhora. Demorou, mas chegou, não é? Demorei, mas cheguei. É isso aí. Bom dia, Adriana. Muito bom dia. É um prazer enorme estar falando com a senhora aqui ao vivo. Vamos no cafézinho. Bora, no cafézinho, tchim, tchim, viu? Vamos brindar. Tchim! Tá ótimo! E é assim. Dona... Quem não conhece a Dona Rosilene? A evangelista, ela é cantora do jeito. Tem uma voz maravilhosa, canta super bem. Dona Rosilene. Obrigada! É filha do senhor e o Deus. Um grande admirador. Da Adriana Mentirosa e a vovó da Iva. Os vídeos gostavam muito. E é uma satisfação. Satisfação enorme. Tive o prazer aí de ver muitas fotos que o senhor deu, né? Conversar com ele. Graças a Deus. Dona Rosilene. Vamos ao nosso papo. E a senhora fique à vontade para fazer o seu relato. Para falar dos nossos vídeos. Para dizer como que aconteceu. Sim. Bom dia, Adriana. Obrigada pela oportunidade. De estar por você. Hoje também, de certa forma, te recebendo em meu humilde lar. Na minha mansão. Na minha mansão enorme. Pequenininha. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rosilene evangelista. Eu sou mineira. E a dona Anaí ama muito os mineiros, né? Então... Demais. E a Ana está sempre aí valorizando os mineiros. Dona Anaí Bada. Eu sou casada com os mineiros. Bada. Eu sou casada com um nordestino, arretado, Israel, que é um paraibano, né? Nós temos só uma filha, que é a Renata Isabela, que inclusive é uma psicóloga, psicanalista. E ela tem caminhado e sempre compartilhado os seus vídeos com pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade, né? Nostornos emocionais. Muito obrigada. E a gente não pensa que um dia a depressão vai bater em nossa porta, né, Adriana? Com certeza. Ninguém pensa. Ninguém imagina que a depressão um dia vai chegar, vai bater a sua porta, ou que o Alzheimer vai entrar no celular. E compartilhando a minha experiência com você e com todos que estão aqui nos assistindo, desde já, o meu beijo para os amigos que aceitaram o convite, estão aqui conosco. Beijo, amiga Leandrinha, que eu já ouvi subir aqui, Leandra Linhares, minha grande amiga, e que também vem acompanhando o seu maravilhoso trabalho, Adriana. Obrigada. Eu conheci você, Adriana, de uma forma muito, assim, muito especial. E num momento, num momento muito difícil da minha vida. Por quê? Eu perdi um irmão para o câncer em 2012, e eu já tinha uma mãe que tinha Parkinson, né? Minha mãe sofreu com Parkinson durante 20 anos, mal de Parkinson. Mãe não tremia as mãos, sabe, Adriana? Mas mãe teve a marcha lenta e foi parando de caminhar. Após o falecimento do meu irmão, a doença se agravou, e eu a trouxe, inclusive, para morar comigo. E ela faleceu em minha casa, nos meus braços. Então, houve um momento, assim, que eu já fui encaminhada para um acompanhamento psicológico. Eu dizia para a minha psicóloga da época, eu estou com depressão. E ela dizia, não, você não está com depressão. A minha filha, sendo psicóloga, falou, mãe, você está com depressão. E naquele momento da minha depressão, por duas perdas, o que acontece? O meu pai, por perder o filho e a esposa de 62 anos de casamento, começou a apresentar algumas modificações no comportamento, Adriana. E eu o levei ao médico, o médico dele, o clínico da época, e o médico falou, seu pai está com Alzheimer. Eu estudava muito mal de Parkinson, mas o Alzheimer veio naquele momento, foi o primeiro diagnóstico, depois passou a ser corpo de Levy, que é uma junção de parkinsonismo, que ele caminhava devagarinho, e o Alzheimer, a memória dele ainda era boa. Só no finalzinho que a memória foi piorando. E eu chegava na casa de pai, o pai estava sem banho, com aquela mesma roupa vários dias, e aí veio o diagnóstico que meu pai estava com a depressão. Eu trouxe meu pai para morar comigo. E fui pesquisar o Alzheimer. Foi quando eu encontrei a Adriana. Gente, encontrei a Adriana na internet, e de uma forma você era tão diferente de todo mundo que falava de Alzheimer, minha amiga. Eu te chamo de amiga, porque a gente se fala no WhatsApp. Pode chamar, não é para mim. É, porque meu pai dizia, é sua amiga. E eu encontrei a Adriana. A Adriana falava de Alzheimer de uma forma alegre, extrovertida. Ensinava a lidar com Alzheimer, com humor. E o meu pai começou a rir. Meu pai só queria ficar dormindo aqui no sofá da sala. Meu pai já tomava o café na mesa. Meu apartamento é pequenininho, não tem mesa na cozinha. Então, era aqui na sala mesmo. Com a TV ligada no YouTube, com a Adriana. Adriana mentirosa. E dona Anaí. Depois, o pai já sentava no sofá para assistir a Adriana. E, às vezes, nós passávamos o dia todo assistindo a Adriana. E você, alô, gente. Vamos que vamos, meu povo. Meu pai respondia, alô, Adriana. E ele conversava com você. E quando a dona Anaí dizia que tinha seguidores, o pai também queria ter Instagram e queria ter seguidores. Eu fiz Instagram. Minha filha fez Instagram para o meu pai. E quando você começou a seguir meu pai, meu Deus. Meu pai falava, eu tenho seguidores. A Adriana mentirosa me segue. A dona Anaí me segue. Que legal. Que mentira. E o pai, eu fui trabalhando a memória do meu pai da forma que você trabalhava a dona Anaí. Eu falava, pai, pela janela, porque pai, por fim, foi parando de caminhar. Eu moro em apartamento. Então, eu pus vidro transparente nas janelas. E eu falava, aqueles prédios ali, pai, comprei tudo para o senhor, pai. Olha, o senhor está vendo aquela montanha lá no alto? É a fazenda, igual a da Adriana. Igual a da Adriana. Mentirosa, nem é, pai. Igualzinho. Falei, enquanto eu estiver acreditando. Eu vou, fui aprendendo. Você dizia. Enquanto ela estiver acreditando. E ela dizia, sai para lá, Adriana. Para de mentir, Adriana. Mas a dona Anaí nunca saiu de pé de Adriana. Ela nunca saiu de pé de você. Ela é a sua maior fã. Sua mãe. A fiel. Sua mãe é a sua maior fã. Então, eu dizia, esses carros que estão passando na rua, pais, são tudo senhor meu, fiel. E ele falava, para de mentir a minha fia. Olha a fia, olha a minha filha. E assim, a gente foi trabalhando a memória dele. Eu fui trabalhando com as histórias. Meu pai nasceu no interior de Minas, Adriana. E o avô do meu pai veio de Portugal. Ele falava, ora, pois, pô, judeu. Ele não falava judeu. Porque a família, né? Da minha avó materna, eles ainda usavam o português de Portugal, né? Pois, pois. E aí, quando você falava de Portugal, eu falava, tá vendo? Ela é a minha amiga, ela me conhece. Eu falei, conheço, pai. E um dia eu te pedi, grava um vídeo para o meu pai, se você puder. Porque ele já acordava querendo ouvir a Adriana e você gravou. Com uma blusa amarela. Olá, sou o Edeu. Aí ele responde, olá, Adriana. Deus abençoe o senhor e a sua família. Ele falava, Deus abençoe você e a sua família também, minha mãe. Sim, viu? Passou a te chamar de minha filha. Dizia que era amiga do senhor Antero. Falou, meu Deus. Passou assim, é. Você passou a fazer parte da nossa família, né? Casa de pai ficava fechada. Ele dizia, ó, convida ela para vir. Vira Belo Horizonte e fica lá em casa. Viu, minha filha? Você convidou? Eu falei, convidei. Pai, tá convidada. E assim, você foi modificando. Eu fui, eu quando percebi, eu já havia saído daquela depressão que eu passava. Quando eu percebi, eu estava rindo junto com meu pai. Como suas histórias falam muito de fazenda, né? E de animais. E meu pai teve essa história na fazenda dos pais dele, né? Ele menino crescendo ali. Então, ele se identificava muito. Se identificava com aquelas histórias. E ele acreditava. Tudo que você dizia. Oh, que legal. Se Dona Naí ficasse brava com você, ele falava, não fica brava com ela, não. Tadinha. Ô, tadinha da Dizinha. Eu falava, não, ela não tá brava, não. Porque a Dona Naí é muito autêntica. Então, tudo que ela fala é muito engraçado. Tadinha. Ela, você sabe que é a duplinha perfeita, né? Aquela duplinha que se encaixa, que Deus escolheu pra trazer alegria pros lares, pra trazer paz pras pessoas, pra tirar as pessoas da depressão, libertar da ansiedade. E você, de certa forma, ajuda muitas pessoas, muitos cuidadores, Adriana, que cuidam de seus familiares com Alzheimer. Porque muitas vezes o cuidador é solitário, filha. Muitas vezes era que eu, pai, e você e sua mãe, em TV. Mesmo a gente tendo muitos irmãos, né? Eu já até comentei isso com você no TV. Nem sempre vinha, as pessoas, né? Os irmãos vinham visitar a mim e a meu pai. Às vezes ele chamava por um filho ou por outro. E há um episódio, eu não sei se a gente ainda tem tempo, que eu queria comentar com você que se marcou muito. Posso comentar mais uma história pra mim? Uma vez, eu participando do grupo Amigos Não Usar-me, né? Eu falei assim, olha, eu vou pedir a Adriana pra fazer uma mensagem de Natal pra os cuidadores, né? Do grupo, mais cerca de 250 famílias ali naquele grupo. E eu pedi pra você. E você disse que faria sim. E aí, o pessoal começou a falar, mas ela é famosa. Eu falei, mas ela é muito humilde. Ela tem um coração lindo, gigante. Ela é famosa, mas ela atendeu. E ela vai fazer o vídeo. Aí, alguns falaram, mas ela é mentirosa. Eu falei, mas ela é uma mentirosa que... Que fala a verdade. E ela vai fazer o vídeo. E assim, você, se faltando dois dias pro Natal, você fez o vídeo. E quando foi publicado, né? Aquele vídeo, nossa, mas o pessoal ficou muito feliz. Legal. Ficou marcado na vida de muitos, né? Puxa, ela fez mesmo o vídeo. Ela fez. A Liandrinha mesmo é amiga. Ela falou, nossa, ela fez mesmo. Ele fez o vídeo. Já encaminhei pra Ruana Labris, que era a dona de um canal, né? Minha mãe tem Alzheimer. E esse grupo que eu fazia parte, né? Pai ainda era vivo. Foi o último Natal que eu passei com o meu pai. E esse vídeo veio, assim, como um presente. Nossa. Pra esse grupo, né? Hoje não tem mais esse grupo. Mas a marca ficou e muitos passaram a te seguir. Depois de você ter atendido, assim, esse carinho, né? Que você tem carinho com seus fãs e seguidores. A Adriana tem esse diferencial. Eu digo pra todo mundo. A Adriana, ela atende os fãs. Ela atende os seguidores. Manda beijo pra todo mundo. Transmite esse carinho pra gente, né? E esse é o seu diferencial. Você é famosa. É. Você é uma pessoa muito importante. Mais do que você imagina, filha. A sua missão é gigante. Porque você não só tira pessoas da depressão, acalma a ansiedade. Mas você leva conforto pros cuidadores. Você leva alegria pros lares, né? E assim, quando eu te encontrei na internet, eu sou evangélica. Então, tudo você dizia graças a Deus. E você dizia, olha, não desista daquilo que você planeja fazer na sua vida. Eu tinha, assim, quase parado de cantar pra cuidar de meu pai. E um dia você dizia assim, não desista dos seus sonhos. Corra atrás. Persista. Meu pai faleceu. Esse mês faz um ano. Esse café com você aqui. A bebida preferida de pai era o café. Então, vamos ter um cafézinho aí. Só o seu e o meu, viu? Ai, me trouxe o meu. Tchim, tchim. Com o presente do céu, né? Esse café, esse convite pra estar com você. É um presente que a gente vai deixar aqui registrado pro seu fã número um. Com certeza. Aquele que você tirou da depressão. Que você ajudou a trabalhar a memória dele. Sem saber. E vem ajudando a muitos, né? E a vida de meu pai, ela foi transformada. Você devolveu alegria. Pai contava muita história. Gostava de contar histórias. Sabe, Adriana? Então, por isso, ele gostava de te ver. De te ouvir. Era tudo muito, assim, gostoso e engraçado. Que bom. Dona Rosilene, eu fico muito feliz com o seu depoimento. Amém. E meu coração transborda mesmo de alegria e de amor por ouvir um depoimento desse. É por isso que muitas vezes eu falo. Não há dinheiro que pague uma palavra. A senhora tava falando aí, muitas vezes eu tava aqui me emocionando, segurando, vai lágrimas não cair. Coisa que eu não tenho vergonha de chorar perante o público. Até mesmo por tantas palavras lindas, né? E tantas coisas boas que eu não vi. Eu só tenho medo de agradecer a Deus diretamente. Por ter entrado na vida de vocês, na vida do seu ideal, por ter compartilhado a minha alegria, né? Os meus dias que eu faço aqui com a minha mãe. Eu sei que há muitos, muitos cuidadores precisando de cuidados. Há muitos. Muitos. Eu falo muito até por mim. Experiência minha. Porque muitas vezes eu olho aqui pra uns lados e eu me vejo sozinha. É como se eu estivesse sozinha numa ilha com minha mãe dentro de ali, do meu lado, e eu sem ninguém. Aí é quando eu me pego dentro das redes sociais. Rodeada de muitas pessoas que precisam de mim. Precisam do meu carinho. E precisam das minhas palavras. Então, eu sempre digo, isso me faz servir. Isso me faz continuar. Apesar de todas as críticas. Apesar de muitas coisas ruins que a gente vê e escuta. Isso me faz continuar. Porque a fé que eu tenho naquele homem lá de cima, só ele pra me fazer desistir. Amém. Só ele. Amém. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa de muita fé. O mundo pode estar desabando, mas a minha fé em Deus, essa jamais vai se apagar. Porque muitas vezes eu dou minha mão. Do jeito que eu tô falando aqui agora, no ar eu dou minha mão e falo, Senhor, segura na minha mão. Para que eu possa continuar a minha caminhada. E a pé. É como se ele estivesse aqui. E eu sei que ele tá segurando. Porque quando a gente tem fé e a gente acredita, as coisas acontecem. O que a gente não pode pensar são em coisas negativas. Então, cada vez mais eu tenho fé que tudo possa melhorar. Que tudo possa acontecer. Eu não vou dizer que no momento que eu vou falar, poxa, será se eu vou conseguir? Será se vai dar certo? Mas aí a gente para, respira e fala, não. Existe um Deus muito grande. Aquele que nos apoia. Aquele que nos segura. Né? Amém. E a senhora pode ter certeza. Agora, dia 7, terá aí o lançamento do meu livro. E eu quero fazer mudança. Muito mais do que eu já faço. E quero ajudar muito mais do que eu já ajudo dentro das redes sociais. Nós procuramos responder as pessoas no Instagram, no WhatsApp, por message. A gente procura responder com muito carinho. Pode demorar, mas a gente responde. Tem muitas pessoas, às vezes, que falam assim. Eu leio mensagem. Ah, vou deixar de me seguir porque você não me respondeu. Gente, eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Nós recebemos muitas mensagens. Mas é que eram muitas, muitas, muitas mensagens mesmo. Não é pouca, não. Pedido de socorro? Meu Deus, eu não conto quantos nós recebemos. Pedido de ajuda? Eu vou dizer. Queria eu ter esse tanto de fazenda que eu crio na minha imaginação para me ajudar as pessoas. Porque seria o meu prazer eu ajudar. Como eu sempre relato. Quando eu morrer, o meu caixão não terá um baú para levar nada. Vai ficar tudo em cima dessa terra. Então, o que me dá prazer hoje é ajudar as pessoas, tanto os humanos como os animais. Isso, para mim, é prazeroso. Não adianta eu vir para a rede. Você tem feito um trabalho muito bonito. Senhora? Você tem feito um trabalho muito bonito. Você faz um trabalho muito bonito com os animais. Muito obrigado. Você fez um dia das crianças, né? Que eu tive alegria. Não ajudei muito, mas compartilhei. Enviei o que eu pude. O namorado de minha filha também enviou. Minha filha. Nossa, muito obrigada. Você fez um dia das crianças lindo. Então, divide a sua mãe, que é o seu melhor que você tem. A sua alegria. Eu acho que... Não pague muito com a transmissão, Fudeu. Eu acho que se 30% das pessoas que entram dentro das redes sociais fosse para pregar o bem, nós teríamos aí um mundo melhor. Nossa, muito... Para criticar, parece muito. Para aplaudir, são quase nada. Né? Verdade. Eu procuro fazer a contribuição. Eu procuro fazer o meu trabalho muito correto, muito honesto. Tem pessoas que me ajudam, né? Então, isso é fundamental na minha vida. E eu fico muito feliz, muito agradecida. Quero agradecer a senhora aqui por esse depoimento. E, com certeza, todo mundo aqui gostou. Pessoal, tá? Eu tô conversando, mas eu tô olhando as mensagens, não dá tempo de responder todos. Né? Prazeroso tomar um café desse. Ouvir as duas palavras. E que Deus permaneça na vida da senhora e na vida da sua família. Amém. Na sua também, no seu coração, com a sua mãe, com a sua família. E, ó, uma brozinha de milho, pão de queijo. Ó, isso aí. Pra todo mundo que tá aqui acompanhando e que aceitou o nosso convite pra esse café com a Adriana, a mentirosa. Isso aí. E nós vamos ter muito mais café com a Adriana, porque tem muitas pessoas querendo participar. Tem muitas pessoas querendo dar o seu depoimento. E quem tiver um depoimento como esse, ou de alguma forma, meus vídeos já ajudaram alguém que está nessa live, ou que vai ver essa live depois, chama a gente no direct. Se você quer conversar com a Adriana no Tiroga, contar alguma coisa aí, do que nossos vídeos transformou a vida de vocês, pode chamar a gente no direct, que nós vamos receber também com muito carinho. O depoimento pode transformar vidas, né? Ah, com certeza. Uma única palavra pode mudar completamente o dia e a vida de muitas pessoas. Tá bom? É verdade. Dá um abraço ali pra sua filha, pro seu esposo, tá? Pro namorado dela. Um carinho muito caro nosso. E nós estamos à sua disposição. Qualquer coisa é só nos procurar, tá? Que a gente vai... Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal... E vocês continuem te iluminando. Muito obrigada. E vocês continuem te iluminando. E conta sempre comigo também. E um beijo grande no teu coração. E muito... Ó, magnífico a sua participação aqui com os nossos quadros. Magnífico, tá? Amém. Muito obrigada. Tenho um ótimo sábado e um final de semana. Pra você e toda a sua família também. Um beijo pra sua mãezinha. Beijo, beijo. Dona Rosilene. Beijo. E eu vou continuar aqui mandando uns beijinhos. Que tem muita gente. Renê Batista. Renata. Sueli. O pessoal tá entrando. Ainda. Nis Leide mandando um coraçãozinho. Deixa eu ver o que mais. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Miralba Pacheco. Pessoal, meu muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando, nos protege e nos livrando. Eu desejo a todos um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Tá? Muito gratificante ter vocês aqui na nossa live. Espero que vocês participem de um muito, muito, muito mais live aí no futuro com a gente. Tchau, gente. Fique com Deus. Fique com o Senhor Jesus. Tchau, tchau. Beijo grande. Viu? Tchau. Tchau. Tchau.